Sextou, meu povo! Temos Giro do Black, dessa vez o nosso ilustre Tony Black visita o boi Imperador da Ilha que comemora 90 anos de história. Vem cá, vamos conferir! Giro do Black hoje está na sede do Imperador da Ilha, são 90 anos e olha que são 90 anos de muita paixão, de muita dedicação. Olha esse homem, ele, o pai pediu, toca pra frente meu filho e ele está tocando. Quantos anos faz que seu pai deixou aqui nós no planeta? Ele deixou 12, vai fazer 12 anos agora. E o pedido dele qual foi? Pra mim não deixar cair a brincadeira, pra mim levar. E isso está me perturbando demais, que eu já queria. Porque 70 anos eu tenho dentro do grupo. Mas você não vai deixar não? Não, já tem meu filho começando, eu tenho que levar. Tem que levar. Agora eu quero ver a onça, porque na TV Antinandeste tem a menina onça! Menina onça, só tu aqui, menina onça! Ela é branca de neve quando tá de boa e quando não tá é a mulher onça! Mulher onça vai começar agora o Imperador da Ilha! Simbora! Vamos, meu companheiro! Vamos, meu companheiro! Olha o banho aqui, meu companheiro! Olha o banho aqui, meu companheiro! Olha o banho, meu companheiro! Começou o Imperador da Ilha! Olha a criançada! A criançada! Olha a criançada! Ei! Vai, vai, vai! O nosso bom Imperador! O nosso bom Imperador! A onça chegou, entrei-se minha preferida, que é a onça, a menina onça, vai, vai, é a Bruna, menina onça, vai, vai, a infância, menina onça, Brayner, é dito direito, Brayner, que é a menina onça, Brayner. Olha o tamanho, olha o tamanho, olha, olha, que coisa bonita, nessa idade, olha, que coisa maravilhosa. E ela não tem mais na batalha, ela não tem mais menina na batalha, olha esse aqui, olha aí, olha aí. Menos de dois anos, menos de dois anos, é o maravilhoso. Aqui eu voltei de manhã para o Círio, tá gostando, Círio? Gostando, tá bom demais. Vai! Vai! Espera toda a linha, é uma maravilha! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL